E aí gente, estamos aqui Buscando recursos, cada vez mais Eu vou para esse lado aqui, tem um outro lado também para buscar recursos E aí a gente faz Busca recursos aqui, busca recursos ali Vamos ver até onde isso vai Aí treta com um, treta com o outro E vamos que vamos, só alegria Ixi, o que é isso? Esse aqui era um bicho Um cachorro Cara, não deu tempo nem de atirar Cheguei do nada para cima de mim O que é aquilo ali? Ah, é um urso, vagabundo Esses ursos aí não dá para matar não Faz nem cosquinha Ixi, ele já me viu já Olha o urso Caralho, bicho Deixei na mão do urso E quase me fudiu Vou vazar Deixei na mão do urso Caralho, eu penso que acabou Caralho, cabelo Ai Não quer dentadura não? Não quer dentadura não? Se eu não tiver dente, tiver só dentadura Um aqui, são quatro Três Tem mais um vagabundo Que eu não sei onde está Que eu não sei onde está Aqui O que é isso aqui? Tem metade de uma pessoa ali Que coisa horrível que vocês estão fazendo, hein Seus cretinos Estão desmembrando as pessoas aqui Dois Três Agora o quarto Deve estar difícil Ai, é fácil Só para queimar minha língua Aqui Aqui é munição Sempre munição Arma curta Não usa arma curta Muito raro O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui Ah, uma chave Chave do quarto Tem algum quarto aqui? Que quarto? Ah, aqui dentro? Ah, acho que O que é isso aqui? Tem alguma coisa piscando aqui Deixa eu ver aqui atrás Como é que é Ó, tem coisa ali Lá dentro Entendi Acho que tem uma Uma porta Tem que ter uma porta, né Aqui, ó Segui Aqui Mais munição Não sai pra nada Aqui Mais munição Não sai pra nada Só isso Só isso Porra Que pobreza Mano Toda essa trabalheira Só isso Vamos aqui Então Vamos Ó, tem esse lado Mas Mas Eu não sou bobo Vou de transporte rápido Porque eu sou preguiçoso Então vou pegar a carona No transporte rápido Daqui eu vou para O próximo recurso Aqui Olá O que é Aqui Vamos comprar aqui munição Aproveitar Que nós estamos aqui já Não Aqui Aqui Pouca coisa, né Mas Aqui, ó O que é isso aqui? Ô, caramba Pouca coisa Se alguém vai conseguir realizar eles E se alguém é Se alguém sou eu Eu sou o mestre desse jogo Eu sou o lindo desse jogo Sou eu que resolve tudo nessa pocilga Os cabeças de guardanapo Os cabeças de guardanapo aí Caralho Ele vai jogar uma bomba ali Ah, não dá mais Esquece Ele vai atropelar Ah, ainda peguei a arma errada Ah, tigre Vou vazar daqui Não quero nem saber De pum aí, não Ih, mas é ali que eu tenho que ir? Ferrou, então Então valeu a meia volta Que eu dei aqui Porque daí eu vou pegar ele por trás, né Se eu ver eles, né Cadê eles? Estão quase mortos, ó Ih, cara Deixa eu sair daqui Filha da polícia Quem que tá vindo aí? Lá na carro Cara, tem que ter um lugar Pra eu subir aqui Esse tigre Filha de uma égua Ninguém tá chamando ele aqui Dois Ok Entrega Detectation Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa entrega Primeiro O que que é isso aí? Esse tigre vai ficar zãozando aqui Toda hora agora Cadê, cacete? Aqui, mano Olha Olha na minha cara O que que é esse barulho? Falta esse pum Viado Corno Chifrudo Eu regulei essa visão Pra ficar pouco agora Pra virar ele Demora 10 anos Deixa eu ver Como é que faz Pra entrar aqui dentro Bom, aqui tá fácil Mas tá cheio De arame farpado Deixa eu ver Onde não tem arame farpado Aqui tem Aí, mano Quase Mas será que é isso? Parece que foi uma coisa Meio por acaso Deve ser isso Por aqui, não Caramba Deixa eu ver Deixa eu dar uma pista Quem escondeu aqui Deve ser um alto Pra um caralho Que nem ferrando Que vou passar Pra não far Arme farpado Esqueceram um A aqui Tentaram gambiar Poderia ser lá de cima Se eu conseguir Vou ter um ótimo lugar Pra esconder minhas coisas Ah, lá de cima Lá de cima Parece que tem alguma coisa Parece que tem alguma coisa Ali em cima Ah, olha Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí É o caralho Puta merda Cadê o negócio Ah, tá aqui Tá aqui Pariu Descer como um doido Voltemos Ao raciocínio Alguma coisa Lá de cima Escorregando Lá de cima Ali não dá pra subir Será que Só agarrar aqui Também não dá Caralho Vamos agachar aqui Também não dá Oh, caramba Tá Se você pegar aqui Ah, eu tô achando Que é aquele lado Ali não Tá batendo cabeça Aqui, ó Aí, ó Tá até com a Com a cordinha Aqui, ó Aí, mano Aí, ó Aí atirou lença Ó, agora você solta Bem na hora que tiver Aqui embaixo Oh, derrou Ah, não Acertou Tá aí, mano Pra pegar essa Micharia De tesouro Que tesouro Tem aqui Beleza Beleza Quero ver Sair Agora Não Sai de boa Saiu E agora Ó, eu vou Aqui nesse cachorro Do cão Peta Aqui O cão Peta Cachorro Cão Peta E vamos ver O que que dá Ele tem Mola Lá E vamos ver O que que esse cachorro Vai render Na minha vida O que que é Essa porra Vem Eu acho Que deu Eu acho Que deu E não Matou O refém Aí, mano Aí sim Obrigado Nada Vai baixando A cueca Sai fora Os caras Estão atrás De mim Porra Isso que é paixão Entrou no meio Do mato Atrás de mim E vamos 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 Com muita Alegria Vamos 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 Trocar os Pente Não tem Mypente Para trocar Caracara Caracara Não estou Usando Muita Lâmina É que Parece Que É que Ase Sniper Pegando De longe Fica Fácil Para começar Um ataque De longe O que é Isso é Um canil Mundo Campeta Olha A mola Aqui Essa mola É da boa Tem um cara De capacete Para matar Esse desgraçado É foda Olha Olha quantos Tiros Eu já dei Nesse Desgraçado Ele não Morreu Quase Que Eu fui Para o Saco Faltou Pouco Para ir Para o Saco E olha Que Eu já Comecei Atirando Nele Lá Atrás Que Isso É Cachorro É O que Oxe Está Alguém Chorando O que Que É Essa Arma Ela É Um A Arma Não É Não É Tão Forte Não Acho Que É Mais A Roupa Dele Trancada O que Que Achar O Bagulho Quebrar Não Dá Né Onde É Que Está A Chave Deve Ter Mais Vagabundo Por Aí Pegar O Que A Mola Cara Está Cego Achei Que Era Um Cilindro De De Gás Tô Escutando Barulho Mas Não Estou sabendo Onde Está Vindo De Encontrar o cachorro? Eu já tô aqui Volta eu voltar lá O cara do capacete tá lá de novo Até um cachorro aqui É esse cachorro que é pra pegar? Não se esqueça Não come o cão de busca Não dê um montão de veneno pra ele Você deu um montão aquela chave Não seja imbecil Ganha com a ganha Ah, a chave tá com ele Ah, ele tá vomitando Deu veneno pra ele vomitar a chave Cadê a chave? Descobriu o que ele quer? Ração, né? Ração bozo Descobriu o que você quer? O que você quer? O rato? Vou ter que entrar lá dentro Pra ver o que ele tem Toda hora tem uma porra De uma música Só que ele queria passar ali Cadê o cachorro? Oh, carai Cadê o bicho? Nossa, ali O que ele quer aqui? Aqui não dá pra passar Abaixado Pera aí, filho Sai daí Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Tá vendo? Uma cordinha aqui Uma cordinha pra ir pro outro lado Nossa Aqui tá fechado Caralho Ó, tem uma Sinal ali em cima Caralho Caralho Caramba Ah, ele quer entrar lá dentro Mas Engraçado Do outro lado Tinha um negocinho Mas Não passa Olha lá Não passa Hum Hum Ó, pode ser por aqui Ah, droga Que isso? Quebrou? Ah, não Então beleza Pessoal Vou deixar pra mais Fazer outra parte Porque o vídeo Tá ficando muito longo Beleza Tô batendo cabeça Aqui Não adianta nada Até mais Tchau, tchau 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 Obrigado.